Satélites russos espionam a superfície da Terra há 30 anos, com graus diferentes de nitidez na imagem obtida. Às vezes, são imagens que exigem computador para interpretar contrastes de calor e luz. Mas reparem nestas mostrando o aeroporto de Farnborough, no sul da Inglaterra. Dá para ver detalhes dos aviões na pista e até de carros nas ruas vizinhas. São fotos de um satélite espião russo. Com o fim da Guerra Fria e em meio a um aperto econômico, os russos descobriram que espionagem pode dar lucro. Começam então a vender imagens do solo, tiradas por seus satélites espiões no espaço. E além de ficar de olho no território do adversário americano e europeu, por onde mais andou xeretando o satélite espião russo? Dá para reconhecer? Esta é uma foto da Baía de Guanabara, nesse quadro aqui dentro, tirada de uma altura de 270 quilômetros do espaço. Vamos descer mais ainda para pegar um detalhe. Esse quadro seguinte já define melhor. A Ilha do Governador como um todo, com as duas pistas do Aeroporto Internacional do Galeão. E aqui essa ligeira linha branca, fininha, atravessando de um lado ao outro, é a ponte Rio-Niterói. Bom, vamos ampliar agora esse detalhe aqui, na Ilha do Governador, mais especificamente do Aeroporto Internacional do Galeão. O quadro fica bem mais claro, já começa a aparecer uma das pistas do Galeão, do lado de cá. E claramente um detalhe aqui do terminal, onde os aviões estacionam, onde os passageiros pegam os aviões para o embarque. A partir desse quadro bem geral da Baía de Guanabara, vamos descer um detalhe para ver com um pouco mais de nitidez. Por exemplo, aqui embaixo, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Hipódromo, o Jockey Club. O quadro se define mais, os contornos aparecem mais nítidos. A praia de Ipanema e Leblon, a Lagoa Rodrigo de Freitas e a pista de corridas do Jockey Club. Mais detalhado ainda, um pedaço da Lagoa Rodrigo de Freitas e a pista na vizinhança da Gávea. Os computadores então facilitam o exame dos detalhes que interessam. O porta-voz da empresa explica que as imagens dos satélites russos são as mais nítidas existentes no mercado comercial. E por isso mesmo, governos e empresas privadas estão comprando material já pronto sobre regiões específicas do mundo.